Mano, esses dias eu tava relembrando as coisas que a minha avó me falava quando eu era pequeno E fiquei pensando, caraca, quanto bagulho doido a gente não ouvia, né mano? Se tu também já ouviu uns bagulho que a sua avó falava muito doido Então já se liga nesse vídeo, porque hoje a gente vai falar de coisas que só a sua avó falava A gente sempre fala que mãe é tudo igual, que vó é tudo igual Realmente, elas não são todas iguais Mas vó, vó tem uma peculiaridade de falar algumas coisas que só pertencem a vós, assim, eu não sei Eu decidi fazer esse vídeo pra ver com vocês se isso é verdade, mano Porque eu acho que toda avó fala essas coisas Mas tem umas coisas que são impressionantes Eu fico, mano, como é que será que ela chegou a essa conclusão? A primeira de todas, eu acho que a principal é o de fazer as coisas depois de comer Mano, não sei sua avó, mas a minha, qualquer coisa que você vai fazer depois que você come, não pode, não pode Se você almoça, ela fala, meu filho, não fica lendo depois do almoço, não Senão você vai fazer mal, vai dar indigestão pra essa barriga, você não vai conseguir, vai vomitar tudo se ficar lendo Aí você fala, avó, mas eu só tô lendo, não tem nada pra fazer Não, mas não, não, não inventa isso agora, não Tomar banho A minha avó não deixava eu tomar banho de jeito nenhum depois de comer Aí depois eu fui pesquisar sobre isso, fui perguntar pros meus professores na época do ensino médio E eles me explicaram, realmente, quando você tá na praia, que você encheu o bucho de carne, encheu o bucho de comida de farofa Não é bom você ir pra dentro da água gelada, porque você vai gastar energia, o teu corpo vai ficar sobrecarregado e você pode ter uma indigestão Se você tiver uma indigestão dentro da água, realmente, você morre, né, mano? Você vai se afogar, vai dar merda Mas dentro de casa, você acabar de almoçar normalmente, não poder ir pra tomar um banho no chuveiro quente Mano, não tem nada a ver E pior, eu fiz isso várias vezes e mesmo assim minha avó falava que eu ia morrer, mano, isso não faz sentido Até que chegou um dia que ela falou que eu não podia nem olhar no espelho Uma vez eu tava olhando no espelho, ela falou, Romulo, para de ficar se olhando no espelho e depois do almoço, senão vai fazer mal pra você Mano, isso é um cúmulo, tá ligado? Tem algumas outras coisas também que são típicas Igual deixar o olho vesgo Vocês, todo mundo quando é pequeno, você deve ter feito isso também, né? Você vai, deixa o olho meu Eu não consigo fazer mais hoje em dia porque eu uso lente, então eu fico com medo da lente sair do meu olho Mas você deixa o olho vesgo, cabuloso, olha cada um pro lado Aí ela fica, meu filho, não fica brincando com essas coisas, não Se bate um vento, esse olho vai ficar assim pra sempre O vento tá sempre batendo, tá ligado? O olho continua normal, acho que não é assim também não Calma, vó, calma Não vai ficar, não vou ficar mesmo, vó E eu acho que a minha avó tinha alguma treta com o espelho, mano Porque ela falava também que eu não podia olhar no espelho nem quando tivesse relampiando Porra, acho que a minha avó não queria ver, não queria deixar eu olhar no espelho pra eu ver que eu era feio, mano Só pode Porque, mano, ela falava que se eu olhasse no espelho enquanto tivesse relampiando, rovejando essas paradas O raio batia no espelho e vinha na sua cara Tanto que algumas vezes a minha avó, assim, as duas vós, você vê Uma avó uma vez fez isso e eu fiquei de cara Ela tampava o espelho enquanto tivesse chovendo Pra não vir um raio no espelho Eu nunca vi isso acontecendo na minha vida Nunca Agora, se você é dos anos 2000 Ali, anos 90, anos 2000 Você com certeza ouviu isso da sua avó Quando você instalava o videogame Ia jogar e ela falava Meu filho, esse videogame vai estragar essa televisão Eu já falei, não pode ficar jogando videogame aí não Que estraga a TV tudo Mano, como é que a TV vai estragar? Ela tem entrada pro videogame E pior, todo mundo sabe que TV tem um vida útil, né? Vai chegar o momento que ela vai estragar Então você joga videogame pra caramba 8 horas, 20 horas por dia Uma hora teve a estrada Aí quando ela estragava, o que a sua avó falava? Eu falei pra não ficar jogando videogame Que ia estragar essa porra toda Uma vez a minha avó falou que Tirar xerox do livro estragava o livro, mano Pô, estragar o livro de tirar xerox? Não, não tem como Isso é impossível, mano O livro tá ali, é normal, não é só xerox Só vai passar uma luz e acabou Agora o mais engraçado, eu não sei só a avó Mas as vós que eu conheço Todas, todas são especialistas em doenças e plantas E elas, pior do que isso Elas conseguem entrelaçar as informações Oh, eu tô com a barriga doendo Não, eu tenho uma aqui, uma boa pra barriga A barrigueira, não sei das quantas Pode tomar um chazinho aqui Aqui, ó Você fica sempre, você Porra, tô com a dor, que eu fiz xixi Isso é pedra no zinz Eu tenho um quebra-pedra aqui, ó Dois segundos, tomo um chazinho Melhorou Eu fio gripado, eu digo pra minha avó Tô gripado, acho que eu vou tomar um remedinho aqui Não, toma um chazinho Pega um limão, dois alho, três Três cocada Cinco avelã Mistura isso tudo no liquidificador Esquenta E toma, que vai dar bom Você fica Mano, como é que pode isso? Só que a gente fica tirando A gente fica rindo A gente fica brincando Só que as vozes tiram muita onda Porque a minha avó sempre falou Fica jogando videogame Isso é vício Olha lá, só fica o dia inteiro nesse videogame Claramente, isso é doença, hein? Isso é doença E a gente sempre ria Que doença, você é doido Se eu tô jogando videogame Daí, quando é esses dias O que que acontece? A OMS, Organização Mundial da Saúde Órgão responsável da ONU Só pela saúde do mundo inteiro Reconheceu jogar videogame Como um distúrbio mental de vício Sim, jogar videogame agora É considerado como vício Porque apresenta as mesmas características Por exemplo, de jogos de azar As pessoas não conseguem sair Perdem a noção do tempo E a minha avó sempre disse isso A minha avó, por acaso Manja mais do que a OMS? Claramente Se tu curtiu esse vídeo Se sua avó também falava essas coisas Mostra esse videozinho pra ela Porque as vovós são maravilhosas Esse vídeo é especial para as nossas vozes Apesar de não ser dia das vozes Dia da avó é todo dia Porque vó é mãe duas vezes Aí, na mistura Tudo ao mesmo tempo E cola com nós Cola com nós Porque vó é sucesso Tem mais alguma coisa? Fica, tu avó falar Eu não falei aqui Porra Vai tomar no cup Não, posso falar Vai tomar no cup Minha avó É Calma